O Lapo, em Lisboa, mistura ateliê com salas de espetáculo, refeições e exposições. Está instalado numa antiga fábrica de pão no bairro da Bica, em Lisboa. António e Bruna Guerreiro são os fundadores desta ideia e criaram vários ambientes num só local. Um dos significados do Lapo no dicionário é a bufetada e, visto tratar-se de um espaço de intervenção cultural, a nossa proposta é uma espécie de bufetada metafórica. E quando surgiu este lugar com estas condições maravilhosas, percebemos que era a oportunidade perfeita de fundir o espaço da marca Lapo com um projeto que nós tínhamos há muito tempo de um espaço cultural, um espaço vocacionado para a cultura e para as artes. O resto de Chão era uma fábrica de pão e padaria. Nós procurámos abraçar a história do lugar e conservar vestígios da fábrica de pão. Enfim, conservámos o que foi possível. Conservámos as maceiras, por exemplo, que transformámos em mesas. Na loja temos os artigos da marca. As principais vertentes da marca são a ilustração em azulejo, em cartaz e em t-shirt. São ilustrações que muitas vezes têm um toque de sarcasmo e ironia. Nós procuramos, não somente através dos artigos da marca, mas também através da programação, despertar sentido crítico e promover consciência social e política. Nós temos raízes no Alentejo e no Algarve e no pátio decidimos fazer uma espécie de homenagem ao Alentejo. E criámos aqui um recanto bucólico que nos permite viajar sem sair do lugar. Nós preferimos considerar a sala provador uma sala de espetáculos onde também se come e se bebe. É um espaço onde se pretende cultivar o respeito pelo artista. E é justamente por isso que o espetáculo geralmente acontece após o jantar. É, ao fim e ao cabo, um espaço onde se respira a cultura. É um espaço para socializar, para comer, beber, ler, estudar, trabalhar e desfortar também dos prazeres da mesa. No resto do chão, na antiga fábrica de pão, nasceu um ateliê que mostra as obras da marca Lapo. Azulejos e cartazes são disso exemplo, expostos nas paredes e em vitrines de ourivesaria. A partir daqui, acede-se à sala do provador. Com um ar cénico, recebe no palco, após o jantar, os mais diversos espetáculos. O antigo forno de fazer o pão mostra vestígios de outros tempos. No primeiro andar, o Café Lapo, inundado de luz natural, conta com salas com livros, revistas, discos e quadros. Aqui servem-se refeições e, no bar, cocktails originais. É ainda palco de exposições, conferências e tertúlias. O pátio presta homenagem ao Alentejo. Mesas que são antigas maceiras e móveis desenhados à medida, são detalhes de um lugar descontraído e acolhedor, propício à conversa e aberto à criatividade.